Em seu gabinete no Palácio Piratini, o governador do Estado, Eduardo Leite, reuniu-se com o ex-governador, Germano Rigoto. Entre os anos 2003 e 2006, Rigoto governou o Estado. A visita de cortesia a Eduardo Leite foi agendada no dia anterior à posse. Rigoto se colocou à disposição para colaborar com o novo governo. Eu liguei para o governador Eduardo Leite dizendo da impossibilidade da minha presença na posse, porque eu estava fora do Estado. E naquele dia que nós conversamos, nós combinamos um encontro, na primeira oportunidade que a gente teria esse encontro. Então foi uma visita de cortesia, conversamos um pouquinho sobre o cenário nacional, o cenário estadual. Acho que o governador Eduardo Leite está tomando medidas importantes, ações importantes, inclusive dialogando com todos os setores, mostrando as ações que deverá ter para atacar o problema fiscal, para trabalhar na área de segurança pública, os investimentos que deve fazer na saúde, na infraestrutura, através de concessões, através de PPPs. Então eu acredito que ele está realmente mostrando um governo que assume, com todas as dificuldades, principalmente na questão fiscal, mas que sabe os caminhos a seguir. E o diálogo com os mais diferentes setores, eu acho que é fundamental para ele conseguir resultados favoráveis. Então eu cumprimentei ele por essas ações, me coloquei à disposição, sempre que precisar e que eu puder ajudar, eu estou disponível.